Sim, mais um dia aqui com o seu programa Regal Fire especial, por que especial? Porque eu vou falar um pouco mais do Thrasher, o Thrasher é o pedal da Light Key Audio, está aqui, sim, bonito pedal, o lance seguinte, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, isso daqui é um J100800 in the box com dois tipos diferentes de boost, não vou falar muito do pedal, se você quiser assistir a apresentação inteira do pedal, está aqui no card, porque eu já expliquei ele, hoje eu vou fazer um teste respondendo várias perguntas. O que acontece nessas perguntas? Um monte de gente tem deixado aí nos comentários o seguinte, Silas, o Thrasher é um preamp, ele é um preamp, ou é só um pedal de distorção, ele pode ser usado de que maneira, onde é melhor ligar e tal, o seguinte, isso daqui é um distortion barra preamp, você pode usar o pedal como preamp, ele responde muito bem, porque o equalizador dele é bem poderoso. Outra coisa que é bem poderosa é o boost, então, assim, eu recomendo muito você usar o noise gate depois do pedal, principalmente na posição New York, na posição Bay Area ele vai ser um pouco mais quieto, mas na posição New York, como ele tem um boost muito agressivo, ele vai ter um chiadinho, vai ter um noise, vai ter... Porque eu poderia ter posto o noise gate dentro do pedal, mas primeiro, isso encarecer muito o pedal, segundo, a maioria dos noise gates que você põe em pedal, geralmente os pedais que tem noise gate, eles não são muito precisos, enfim, eu prefiro que as pessoas decidam o que elas vão usar. Então, é o seguinte, eu vou fazer um teste com três jeitos de usar o pedal, primeiro direto dentro da interface de áudio, usando esse impulso response loader da STL Tones, que é de graça, você pode pegar no site da STL Tones no Vasco, carregando esse impulso response que é o V2Wars, que soa perfeito com esse pedal aqui. Depois nós vamos ver o pedal dentro do Dual Rectifier na seção de Power, ou seja, no Return, guitarra, pedal, noise gate, direto no Return do Ampli, e aí você vai ouvir o som dele como pré-amplificador mesmo, dentro da seção do Power do Dual Rectifier. Pode ser dentro de uma seção de Power, de um Ampli transistorizado também, que funciona muito bem, se você não assistiu, já fiz esse vídeo aqui, que tá aparecendo aqui, com essa potência transistorizada, e o pedal ligado direto fica um puta som. Terceiro teste, e último, vai ser o pedal como pedal de distorção comum na frente do canal limpo do Dual Rectifier ali. Então, aí eu tô usando a seção de pré e a seção de Power. Nesse jeito você vai ter muito mais controle sobre a tonalidade do pedal, você vai ter os controles de equalização do amplificador. Mas você vai ver que os três jeitos funcionam muito bem, lembrando que o link para a distribuição oficial da Electric Eye Audio no Brasil está aí na descrição do vídeo, que é a Solar Guitars Brasil, estão distribuindo esses pedais, entre outros pedais da Electric Eye Audio. Então, vamos dar uma olhada no vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Música 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 Bom, como vocês viram aí, funciona muito bem nas três situações, né? Se você quiser conhecer mais sobre o pedal, o link da Electric Eye Audio está aí, se você quiser comprar o pedal ou outro pedal da Electric Eye Audio, a distribuição no Brasil também da Solar Guitars está aí na descrição do vídeo. É isso aí, é isso aí, é isso aí por hoje, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se você gostou do vídeo, deixa um like, se você não gostou do vídeo, deixa um dislike, sempre assim, se você acredita que esse canal traz informações relevantes para o seu vídeo de música e você considera se inscrever nele, eu acho que eu vou nessa, beijo, fui! Música